A palavra de Deus nos fala que a nossa fé, ela vem como gente? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então não aceite as coisas ruins que você ficou ouvindo, não guarda no seu coração não. Senão você não vai dar conta querido, você não vai dar conta querida. Você vai pifar, vai pifar. E você não vai conseguir viver de forma tão bonita que é o que Deus tem para a sua vida. Você é quem vai decidir. Você vai dar espaço no seu coração para a fé ou você vai dar espaço para o seu coração para o medo? Aquilo que você tem visto. Nós não andamos por medo, nós andamos pela fé no Filho de Deus. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus, gente? Ah, eu tenho aprendido tanta coisa linda com Deus, mas eu quero ensinar outra para vocês. que é algo muito importante, que se vocês colocarem isso no coração de vocês, vocês serão muito felizes e abençoados e prósperos. Não se vejam como vítimas. Não tenham dó de vocês mesmos quando vocês passarem por situações difíceis. Saia desse lugar de vitimismo, onde vocês se vitimizam, vocês fazem, olham para vocês com olhos de vítima. Sabe por quê? A forma como nós olhamos para nós mesmos vai influenciar muito na forma como nós vamos vencer, como nós vamos batalhar as nossas lutas. Se você batalha a sua luta, ah, eu sou pequenino demais e o meu problema é grande demais, eu não dou conta do meu problema, porque eu sou muito pequenininha, eu sou muito coitadinha, o mundo já me maltratou muito, as pessoas, ninguém me entende, eu tenho muitas feridas, muitos pesos em cima de mim. Meu irmão, quando Jesus entra na nossa vida, Ele tira o peso. Jesus tira o peso, eu carregava tantos pesos na minha vida que não precisava de carregar, mas quando eu entreguei a minha vida a Ele, Ele pegou os meus pesos para Ele e hoje é o caminho de braços dados, de mãos dadas com Ele, é isso que Jesus faz. Se você está carregando algum peso aqui hoje, Jesus te trouxe para tirar esse peso da sua vida. Amém? Então agora eu quero dar uma chave muito preciosa para vocês, que é a seguinte, a coisa mais linda na palavra de Deus, é que ela tem todas as direções que nós precisamos, não é verdade? Todas as respostas nós encontramos na palavra de Deus, e o que nós precisamos para desfrutarmos das promessas de Deus para nós? E a resposta está no próprio versículo que nós acabamos de ler, que diz, mas Deus nos deu o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, o que é ter Espírito de poder? É o poder de Deus para a gente viver bem os dias bons e os dias difíceis. Jesus não prometeu para a gente uma vida somente de alegria, Ele disse que a gente teria aflições, não é verdade? Mas que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Gente, nós precisamos guardar isso no nosso coração, isso é Espírito de poder, é o poder de Deus que vai nos conduzir quando tudo ficar frio, escuro e sombrio na nossa vida, na vida da nossa família, quando tudo parecer perdido. Você, mãe que está aqui, é o que está nos assistindo pela Rede Super, que o seu filho está com vícios, envolvido nas drogas, na prostituição, é você não desistir de orar por ele, é você continuar clamando, é quando você, mulher casada, marido, tiver luta no seu casamento, e juntos vocês decidirem orar e buscar a Deus, isso é poder de Deus para poder resgatar as famílias, precisamos resgatar as nossas famílias, e você jovem, você se guardar puro, pura, para Deus, a esperar a pessoa certa, não transar antes do casamento, é se guardar, isso é poder de Deus, poder de Deus para vencer o pecado, poder de Deus para vencer o dia mau, poder de Deus para vencer as tentações, e a segunda, eu quero falar sobre o amor, gente, Ah, falar do amor é algo tão lindo, não é verdade? Tem até uma música, um teclado agora, olha, gente, continua, ó, é tão lindo falar de amor, o amor preenche os nossos corações, diz o seguinte, lá em João, não precisa abrir, 1 João capítulo 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele, gente, quem, Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele, ou seja, se você ama o seu irmão, você está em Deus, e Deus, meu Deus, espera lá, e Deus está em você, logo, se você odeia o seu irmão, Deus não está em você, e você não está em Deus, gente, isso é muito profundo, é muito profundo, ou seja, eu quero dar exemplos práticos na nossa vida, que são, quando alguém falar mal de você, você não responder essa pessoa, você se calar, gente, ah, eu podia tanto na minha vida, ter respondido pessoas que falaram mal de mim, sabe o que eu decidi fazer? Me calar, sabe, entregar para Deus, sabe o que Deus fez? Gente, se eu contar para vocês o que Deus fez, Deus fez assim comigo, filha, eu vou te levar para um lugar mais alto, eu vou te levar para um lugar de honra, filha, para um lugar de honra, gente, é isso que Deus faz, quando você decide ser fiel a Ele, você decide acreditar nas promessas dEle, é isso que Deus faz, quando alguém te responde mal, te trata mal no trânsito, gente, é impressão minha, ou parece que está todo mundo acelerado, ninguém tem paciência com alguém no trânsito, está todo mundo nervoso, eu saio da minha casa às sete horas da manhã, todo mundo impaciente, não dá lugar para outro passar, buzinando, gritando, fazendo gesto obsceno, outro dia um rapaz fez para mim um gesto obsceno que eu não acreditei, eu pensei assim, meu Deus, que falta de respeito, que falta de cavalheirismo, que mundo que nós estamos, e eu nem estava errada, e eu nem estava errada, mas Ele devia estar com pressa, Ele estava impaciente, e fez um gesto horroroso, como uma mulher, gente, é muito feio, nós não podemos aceitar, mas sabe o que a gente tem que fazer? Nos calar, é, nos calar é sabedoria, quando a gente se cala diante de um momento desses, e o terceiro que eu quero falar para vocês, é o espírito de equilíbrio, meu Deus, como nós precisamos de espírito de equilíbrio, eu preciso muito, vocês também precisam? Gente, meu Deus, parece que as pessoas estão assim, a maioria tudo desequilibrada, o que que é desequilíbrio numa pessoa? Gente, um exemplo muito simples, a pessoa acorda hoje querendo uma coisa, hoje eu quero aprender a tocar teclado, você pode me ensinar? Então vamos tocar, faz de conta que sou eu. Ah, chega de tarde, quero saber de teclado, não é muito difícil o negócio, não é para mim não, já sei, eu vou aprender a cantar. Oh, Glórias, mas é muito difícil, desisto. Gente, ah não, já sei, não quero cantar, não é para mim não, eu vou entrar no curso, é isso mesmo, amanhã eu vou entrar no curso, eu sei que esse negócio vai dar certo, porque dessa vez eu vou conseguir, vai ser demais. Quando dá, no fim do dia, eu passo uma semana, já não quer mais. O que que é espírito de equilíbrio, gente? É espírito de sabedoria, não é perfeição. Eu descobri que espírito de equilíbrio não é espírito de perfeição, sabe por quê? Existe um somente que é perfeito, que é Deus, mas nós nos aperfeiçoamos nele dia após dia. O que que é espírito de equilíbrio? É você reconhecer que você precisa melhorar, não. Eu começo uma coisa e eu não consigo ir naquilo que eu começo, eu logo mudo, eu sou uma pessoa sem direção. Isso é você ter equilíbrio, reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa ter atitude, seu quarto está uma bagunça. Não, eu não posso deixar o meu quarto ficar uma bagunça, é uma vergonha isso. Eu vou mudar, eu vou fazer minha mãe feliz, os meus pais felizes, eu vou parar de responder os meus pais, porque eu quero ser um filho obediente, que honra a Deus. Como que eu honro a Deus dentro da minha casa? Obedecendo os meus pais, sendo uma boa filha e ser honrar a Deus. Como que eu honro o meu marido? Sendo uma boa esposa, tratando ele com respeito, com carinho, com educação. E ele também fazendo a mesma coisa comigo. Gente, é muito triste a gente ver pessoas desequilibradas. Eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Quem já ouviu aquela frase que é, a fulano de tal parece descabeçada. Parece uma pessoa descabeçada. O que é uma pessoa descabeçada? É uma pessoa doida, maluca, não é verdade? Que não sabe ter controle naquilo que ela fala, no modo como ela se comporta. E fala besteiras demais, asneiras demais, intrigas demais. É uma pessoa desequilibrada. Nós precisamos pedir a Deus para a gente ter o espírito de equilíbrio. Gente, eu me casei muito nova. Eu me casei com 21 anos de idade. E eu sempre orei pedindo a Deus para me dar o espírito de equilíbrio. Porque senão eu sei que o meu casamento, ele não teria chegado até aqui. Se eu não fosse uma mulher sábia. Sabe, reconhecesse os meus erros. O meu marido também. E a gente corre para Deus. O que é você ter espírito de equilíbrio, de sabedoria? É você orar, você clamar a Deus. Deus, me dá o espírito de equilíbrio. Eu sei, Senhor, que eu tenho pedido para o Senhor coisas. Amanhã eu já quero outra. E eu tenho me comportado de forma como o Senhor não quer para a minha vida. Mas eu me arrependo, Deus. Me dá o espírito de equilíbrio. Gente, eu faço isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu peço isso para Deus. Para ter espírito de equilíbrio. Eu preciso, gente, ter sabedoria para educar, para criar a Emily e o Davi. Meu marido vive viajando, pegando avião. Eu preciso de ter sabedoria como esposa, como mulher, para esperar o meu marido em casa. Me comportar como uma mulher que honra o marido. Que eu não vou me envolver com coisas que não são para uma mulher casada se envolver. Eu preciso de sabedoria. E você, jovem, que está aqui, você precisa de sabedoria no seu trabalho. Quando você vai passear, quando você vai no shopping. Você, homem, casado, mulher, sem o espírito de equilíbrio. Gente, não vai ser legal as nossas vidas. E a conclusão, já estou terminando, é a seguinte. Qual voz você tem ouvido mais na sua vida? Da palavra de Deus ou das ameaças do medo? Quando você olha para você, bem lá no seu íntimo. Você se enxerga como uma pessoa medrosa? Ou uma pessoa que tem vencido os seus medos? O medo tem te aprisionado, tem te paralisado. Como eu disse aqui, eu contei vários exemplos meus para vocês. Eu sou uma pessoa que venci. E eu continuo vencendo muitos medos, gente. Mas sabe o que é o mais lindo na minha vida? Deus tem me dado tantas direções. Tantas direções. E eu tenho decidido, em todas elas, cada direção que Deus me dá. Eu vou seguir, Deus. Eu paro, eu oro, eu medito, eu guardo no meu coração. E eu decido viver. Viver a palavra de Deus é uma prática diária que nós precisamos de fé. Fé nas nossas vidas. Porque senão o medo vai tomar conta de nós. Entregar a minha vida para Jesus foi a melhor coisa que eu pude fazer. Porque foi através de Jesus na minha vida que eu consegui vencer tantos medos e continuo vencendo. Sabe por quê, gente? É o seguinte. O melhor sempre fica para o final, né? Diz o nosso querido pastor Márcio. Há pouco tempo atrás, Deus me disse o seguinte. Filha, eu tenho tantos planos lindos para cumprir na sua vida. Eu quero te usar tanto, filha. Filha, eu quero te usar de uma forma tão linda. Você, você quer? E eu disse para Deus assim. Deus, eu quero. Eu quero ser usada pelo Senhor. No início, eu tive muito medo. Porque eu sabia que eu iria ter que... Que vencer muitos desafios. Eu teria que me vencer diante do espelho. Muitas vezes, quando eu olhava para mim ali no meu íntimo, diante do espelho. E eu vi uma Patrícia medrosa. Uma Patrícia que muitas vezes não estava preparada para encarar os medos da vida. Mas eu falei, Jesus, se o Senhor vai estar comigo, eu vou sim. Sabe o que Jesus me respondeu, gente? Olha que coisa mais linda. Ele falou assim comigo. Filha, eu estou tão feliz com o que você tem deixado eu fazer na sua vida. Ai, gente. É tão lindo, não é? Vocês já ouviram Deus falar isso para vocês? Filha, eu estou tão feliz com o que você tem deixado eu fazer na sua vida. Filho, eu estou tão feliz, filho, com o que você tem deixado eu fazer na sua vida. Gente, não existe coisa mais emocionante, mais maravilhosa do que você ouvir a voz de Deus. Filho, eu estou tão feliz.